A Miu Venus Revele a beleza das suas curvas. Gillette Venus foi desenhada para elas. Com cabeça arredondada e barras de gel flexíveis, desliza suavemente pelo corpo da mulher. Em uma única passada, sua pele fica mais suave e macia. Cuide da beleza da sua pele com Gillette Venus. Experimente a linha Gillette Venus, desenhada especialmente para suas curvas. Gillette Venus, a Gillette da Mulher.